Esse livro aqui, esse pequeno livro de Gordel, está dando muito o que falar e está ajudando muita gente. Graças a Deus, está ajudando muita gente. Eu já falei que tem gente que está lendo assim, abre uma página e lê durante o dia. Às vezes não precisa nem ler o livro, lê e coloca dentro do coração. A de hoje é a seguinte, olha o nome, Metas, bom demais. Perseverança é a força que impulsiona a vontade. Quem quiser alcançar algo, tem que ter fidelidade. Bom, né? Outro verso. Precisa de esforço diário, deseje perseverança. É assim que se constrói a fé e a confiança. E para terminar esse verso, essa parte desse livro, é muito forte aqui essa parte. Garra, querer e trabalho, treinar, treinar e treinar. Garra, disciplina, estudo e meta. Assim não tem como errar. Olha que coisa boa. Então, todo mundo com as metas, assim, ó. Na flor da mente e na flor do coração, para dar certo. E aí